Boa noite a todos, jornalista Centro-Oeste Vinícius Veloso, Metrópolis. Boa noite gente, queria mandar um abraço para minha família que está acompanhando, meu pai João Alexandre, minha mãe Flávia e meu irmão Giovanni, eu não esperava subir nesse palco aqui nenhuma vez, subi três, estou muito surpresa, mas também estou muito feliz. E é isso, queria agradecer a todos que votaram e é muita felicidade estar aqui com todos vocês, referências, pessoas novas que eu conheci agora, e é isso. Não tenho dúvida que esse troféu vai para uma jovem profissional que está vivendo um ano mágico e eu estou falando de Rebeca Borges, repórter da Nacional do portal Metrópolis de Brasília. Uma salva de palmas para a Rebeca. Rebeca, vem ao palco. Com apenas 24 anos de idade, Rebeca se formou em jornalismo e há apenas três anos pela Universidade de Brasília, mas ao todo somado aos períodos de estágio, no Correio Brasiliense e no próprio Metrópolis, já acumula seis anos de carreira. A escolha pela profissão, segundo ela, acabou sendo bem natural, pois foi apaixonada por ler e escrever. Você pode usar o microfone. Parabéns, Rebeca. Trouxe minha cola também, gente, rapidinho. Estou nervosa. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. É uma honra muito grande estar aqui diante de dezenas de nomes inspiradores. Minha presença aqui hoje me faz olhar para trás. Eu acredito que nenhuma vitória é individual, especialmente quando você é uma pessoa negra. Esse troféu também é de Paula e Alessandra, meus pais, que batalharam a vida toda e se desdobraram de todas as formas possíveis, enfrentando os desafios impostos a pessoas pretas no nosso país, para garantir que eu tivesse uma boa educação. Não foi fácil, mas conseguimos. Esse troféu também é de Roberto e Rafael, meus irmãos e maiores confidentes. Também é de meus amigos, que seguraram minha mão em todos os momentos difíceis. Essa vitória é de Dione Moura, diretora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, e minha professora e orientadora durante a graduação. Uma mulher negra pioneira no movimento de cotas raciais, que teve atualização, inclusive sancionada hoje, pelo governo federal. Essa vitória é dos colegas pretos que insistem em fazer jornalismo no Brasil e no mundo. Se estou aqui hoje é por nomes como Glória Maria e Tim Lopes, como Flávio Carrança e Rosane Borges, como Zileide Silva, Basília Rodrigues, Flávia Oliveira e tantos outros. Mas se estou aqui hoje também é pela nova geração de jornalistas pretos, especialmente aos que estão na cobertura diária de Brasília comigo, batalhando por mais espaço nas redações e pela atenção das autoridades às questões raciais. Então, quero citar aqui muitos nomes, como Milena Teixeira, Vinícius Veloso, Pedro Nogueira, Edilene Lopes, Mariana Costa, Carla Lucena, Yasmin Costa, Marcos Amoroso, Wesley Galso, Jaqueline Fernandes, Caroline Nogueira e tantos outros. Juntos somos mais fortes. Gostaria também de agradecer ao Metrópolis pela confiança, pelo apoio e oportunidade de participar de grandes coberturas logo no início da minha carreira. Obrigada também à equipe dos jornalistas e companhia e a todo mundo que está aqui na organização desse prêmio maravilhoso. Boa noite.